Sob o lema Produção, Progresso e Desenvolvimento, acontece de 30 de agosto a 3 de setembro, a excursão ao município da Marimba, província de Malange, evento que está a ser promovido pela Associação dos Naturais e Amigos da Marimba, Ana Marimba. A informação foi avançada pelo presidente da associação, Ana Marimba, Nelito Magalhães Pedro, à saída do encontro que manteve com seus associados, a fim de tratar aspectos ligados à referida atividade. Qual foi o grande objetivo deste encontro? O grande objetivo deste encontro foi um esclarecimento, o objetivo de informar os membros no sentido deles terem a noção do que é que a associação Ana Marimba vai representar ao longo desta exposição ao município da Marimba. Essa excursão acontece de 30 de agosto a 2 de setembro, a 3 de setembro. O que a associação está a preparar para os excursionistas que vão para o município de Marimba? A excursão que vai acontecer de 30 a 3 de setembro, a associação de naturais Amigos do município de Marimba tem um projeto, tem um programa dos associados, a princípio ter uma excursão comigo, a nossa paisagem, ir a Mocula-Ambola, poder partilhar com o nosso rei, estará lá presente, e tem outras, 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 outras paisagens que nós podemos, que os excursionistas poderão conhecer naquele momento. O ponto alto dessa excursão, de certeza que será o encontro com o soberano. Sim, a previsão, segundo está no programa, todos os professores, para a essa excursão, terá acesso, acesso de ir conhecer, de ir neste momento, interagir, ver e conhecer o nosso rei, o soberano. Pedro pede aos associados e amigos a trabalharem cada vez mais em conjunto, visando o desenvolvimento do município da Marimba. Para pertencer a essa grande associação da Marimba, a associação tem um extrato, deve se inscrever, deve se inscrever como sócio, só nas inscrições é que poderá dignificar que ele é sócio, e faz as suas cotas. Então, será bem-vindo e bem considerado como sócio. Uma mensagem para os naturais e amigos do município de Marimba, espalhados por essa imensa angústia. É a mensagem que eu deixo neste momento para os filhos naturais, amigos, espero que sejam mais atraentes, não é? Atraentes, que apareçam mais, devemos levantar a Ana Marimba, Ana Marimba, e não só, não é? E levantar mais também a voz do nosso malogrado, que neste momento deixou-nos uma mensagem, uma mensagem muito, muito importante, mesmo que eu não tiver, então, vocês estão a ficar, deverão dar, deverão dar, sem dúvida, avante a esta associação. Não deixem morrer a associação, tem que continuar, tem que estar avante, e essa associação poderá assegurar o desenvolvimento do município de Marimba. Nesta senda, a secretária de intercâmbio da associação, Ana Marimba, Felícia Comba, dá conta que a excursão é aberta a todos os interessados. Para a excursão para Marimba, já estamos a entregar, temos alguns padrinhos, onde estamos a entregar as cartas para o apoio da associação em um dia de agosto a 3 de setembro. A partida será no dia 31, e o regresso dia 3 de setembro. Essa é a expressão. Quem estiver interessado também pode participar para conhecer o município. E como é que será feita a inscrição para quem estiver interessado? É só dirigir a associação, tanto faz aqui como em Malanjo, dirigir a associação, vamos deixar os terminais, quem quiser participar pode participar para conhecer o município. Dentro dessa excursão, quais são os atrativos que vocês vão trazer? Os atrativos são para o desenvolvimento do município. Temos filhos também que não conhecem, o município vão conhecer pela primeira vez, e para desenvolver o município. A Associação dos Naturais e Amigos do Marimba, Ana Marimba, promove de 30 de agosto a 3 de setembro uma excursão ao município da Marimba a decorrer o sublema, produção, progresso e desenvolvimento.